Música Bom, aí de onde vem minha paixão por Dalva, é de Santo Amaro, eu menina ouvindo na rádio e também depois em vitro, não é? Radiola, que chamava aqueles discos enormes, que se botava, ouvia-se horas Dalva cantando, eu tenho essa memória muito forte. De Dalva? Bom, depois eu fiquei mulher e fiquei cantora e cheguei aqui, eu conhecia Dalva, então já gostava e eu quis conhecer tudo dela e acabei conhecendo, que foi o máximo na minha vida, agora, de canções dela, milhares, gravei, eu fiz regravações de alguns sucessos, Bom dia, amanheceu, que surpresa, me reservava tristeza, que é linda, né? É que é uma música que foi composta ao contrário, todo mundo acha que foi Dalva quem deixou, quer dizer, na época da briga, da famosa briga com Erivelto, e é ao contrário, e ela que deixou ele, essa música ele fez para ele, e ela gravou. Não, não foi surpresa para mim, porque, tudo na vida tem mim, eu esperei com resignação, O Dalva já gravou, né? O triste dia da separação Vai, meu amor, você me vê Eu não sabia que era do sol que era isso, não, eu tenho que ver esse disco, da Dalva, O cara, que era samba com a samba, com a orquestra, assim, Esse samba? Esse samba! Em 75, tivemos em Recife, Terra Trio e eu, fazendo o Acenda Muda. Fomos convidados a conhecer um lugar chamado Cantinho, Dalva de Oliveira. É um lugar tão bonito, um lugar tão forte, tão emocionante. Só toca a música de Dalva de Oliveira. Tudo que Dalva gravou, tudo, as entrevistas de Dalva, tudo que ela falou, cantou na vida. Tem um vestido que Dalva usou em cena, cantou com ele e deu de presente ao dono desse barzinho e fica numa renova. Tem um resto do cigarro dela apagado no cinzeiro, que ela deixou uma taça com o resto da bebida. Esse lugar tem um encanto, um fascínio, uma força, que eu acho que Dalva deixava passar através de cada corda local. A Dalva tinha a coragem e o jeito de cantar num palco, porque eu só tinha coragem e jeito de cantar dentro da minha casa. Um exemplo é a sua extraordinária gravação de Mãe Maria. Não, não foi surpresa para mim, não foi surpresa para mim, não foi surpresa para mim. Porque tudo na vida tem fim.